Olá, tudo bem? De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã, te apresento a minha oração e fico esperando. Pode-se definir esperar como contar com a realização de algo que se deseja, anelar, ansiar. O salmista anelava, desejava uma resposta de Deus diante de sua causa. Ele apresentava a sua oração e ficava na expectativa de uma resposta de Deus. Esperar também significa não agir, não tomar decisões, não desistir de algo, até a efetuação de um evento que se tem por certo, ou provável, ou desejável. Davi tinha certeza da resposta de Deus, por isso decidiu esperar. Esperar é uma arte muito difícil. Numa sociedade líquida, imediatista, da estontaneidade, esperar por algo é uma questão extremamente difícil, pois não temos paciência e nem a tendência para esperar. O segredo da vida vitoriosa de Davi era esperar em Deus. Aprenda a esperar em Deus. Você não vai se decepcionar. Leia a Bíblia e faça orações. Pastor Luscarlo, da Igreja Presbiteriana de Cabo Frio, Jardim Esperança. Leia a Bíblia e da Igreja Presbiteriana de Cabo Frio, Jardim Esperança. Leia a Bíblia e da Igreja Presbiteriana de Cabo Frio, Jardim Esperança. Leia a Bíblia e da Igreja Presbiteriana de Cabo Frio, Jardim Esperança.